Como a gente comentava, as obras inacabadas de uma escola estadual estão causando muitos problemas em Álvares Machado, a região de Presidente Prudente. Você vai acompanhar aqui com a gente. O local que deveria ser usado para formar o cidadão virou exemplo de descaso e abandono. O prédio de uma escola estadual em Álvares Machado começou a ser construído em 2012, mas nunca foi concluído. Dengue, o pessoal fuma droga dentro aí, então, o que vai fazer isso aí, né? Vai desmanchar, vai fazer uma pracinha aí, então... É uma situação que preocupa vocês? Ah, a gente preocupa, né? Criança também, né? Um monte de criança, então as famílias, tudo aí, então é perigoso, né? Entre os vizinhos, o medo da criminalidade aumenta a cada dia. Aí, se não sabe o que esconde aí, pode ser mesmo estuprador, todas essas coisas assim, então, aí fica muito cuidado com isso aí. Os moradores receberam a notícia que a construção teve que ser interrompida por conta de problemas no projeto. Enquanto isso, o prédio virou alvo de furtos. Já teve troca de tiro com a polícia aqui, bandido já. É muito preocupante, né? Porque a gente tem filho e tem neto, né? Então, tem que tomar providência. Do jeito que está, não pode continuar, não. Por ser de responsabilidade do Estado, a Prefeitura diz aos moradores que não pode mexer na obra. Enquanto isso, o mato tomou conta da área e a população acaba colocando fogo para eliminar a sujeira. O príncipe faz o que ele pode fazer, né? Além disso, não pode. Aí fica Prefeitura e Estado. Estado e Prefeitura. Então, ninguém tem uma providência. Aí fica aí. Só juntando porcariada, bandidagem, né? Até a dengue também. Quando o pessoal vem aí, eu falo, ah, vai lá, porque lá o negócio é lá. E o mato cobrindo, é cobra, é escorpião, é aranha, é tudo. E entra para dentro das casinhas. Entra mesmo, que a gente já achamos várias. E aqui na parte interna do prédio, a gente vê muito lixo, pichação e sujeira. Um sinal que durante a noite as pessoas continuam utilizando esse espaço para outro tipo de finalidade. A placa com o valor investido na obra foi levada pelo tempo. Mas para constatar o desperdício de dinheiro público, é muito fácil. Às vezes o pessoal coloca fogo e atrapalha a fiação. As coisas, a gente tem criança dentro de casa. É perigoso aqui. Muito, muito dinheiro público jogado fora. Dinheiro nosso, né? Apodrecendo, infelizmente. Nós entramos em contato e a secretaria estadual de educação informou que o edital de contratação foi publicado neste mês. E a licitação tem previsão para ser iniciada em julho. A gente vai seguir acompanhando, tá bom?